É uou, chique viagem, já vai deixando o like pra nos ajudar Novinha, faz é mó tempo que eu quero namorar com tu Você é muito gata, linda pra chuchu Vamos lá pra casa, só eu e você Qual vai ser o filme que a gente vai escolher? Gatinha, eu sou seu gatão, vem aqui me dar um beijo Enfrentou é esse, parece de pum Acho que dou cagado, o que é que eu vou fazer? Corro pro banheiro para a merda não descer Eu tô arrepiadinho, que vontade de cagar Vou soltar só um beijinho pra ela não escutar Eita, me cague todinho, como é que eu vou limpar? Adiante, amorzinho, que o filme vai começar Eita, deu merda, que merda, como é que eu vou limpar? Essa merda, que merda, tá fedendo pra danar, cadê o papel? Acabou Eu quero me limpar, quem acha que ele é cagão? O like vai deixar Se você gostou dessa paródia, já vai deixando o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag cagão E siga hoje que viaja no Instagram, rapaz, vai!